O que é o Diálogo Aberto? O que é o Diálogo Aberto? O câncer, isto é, de tumor maligno, que se origina na camada mais externa do colo do útero. O colo do útero é a porção mais inferior do útero da mulher, que todas as mulheres possuem, é a porção que tem maior contato com a vagina. E de todos os tumores do útero, o câncer de colo de útero é, de longe, o mais comum. E como nós podemos identificar a doença? Existem diversas formas de identificação. A primeira é ficar atento a qualquer sintoma que possa indicar a presença do câncer de colo de útero. Os principais sintomas são sangramento vaginal, de aumento de intensidade progressiva, que muitas vezes não melhora fora do período menstrual. Há dores pélvicas, dores na parte de baixo do abdômen ou nas coxas também são comuns, ou algum tipo de corrimento, ou alteração para urinar. Esses sintomas, quando presentes, especialmente de forma persistente, precisam levantar a hipótese de haver alguma alteração ou algum câncer no colo do útero. Vamos falar também sobre os fatores que causam essa doença. Quais são os principais fatores que podem causar? De todos os fatores de risco para câncer de colo do útero, de longe, o mais importante é a infecção pelo HPV. O HPV é o papiloma vírus humano. Ele é um vírus que acomete apenas seres humanos e que está envolvido na gênese de uma série de doenças. Dessas doenças, a mais importante é o câncer de colo de útero por conta da sua gravidade. Alguns subtipos de HPV podem aumentar muito o risco da mulher desenvolver o câncer de colo de útero quando ela está infectada por esse vírus. A maior parte, quase a totalidade dos casos de câncer de colo de útero acontece em mulheres que tiveram infecção prévia pelo HPV. Mas não quer dizer que a pessoa que tem o vírus, que contraiu o vírus do HPV, possa chegar a ter o câncer no colo de útero? De forma alguma. Pelo contrário, a maior parte das mulheres que têm infecção pelo HPV são assintomáticas e nunca desenvolverá câncer de colo de útero. Apenas uma parcela menor dessas mulheres que vão desenvolver alterações no colo de útero e até um possível câncer de colo de útero. Apesar de ser uma parcela menor dessas mulheres, a infecção pelo HPV afeta uma quantidade de mulheres tão grande que essa parcela menor ainda é uma parcela muito grande de mulheres. É por isso que é preciso ter atenção em relação à infecção do HPV e atenção aos exames de rastreio e diagnóstico de um eventual câncer de colo de útero. Doutor, em relação à vacina do HPV, o Ministério da Saúde em 2014 liberou para os adolescentes, não é isso? Para as mulheres adolescentes de 9 a 13 anos. Isso. Mas em qualquer faixa etária pode-se tomar a vacina? Ela é eficaz? Essa é uma ótima pergunta, Sibeli. Em tese, os estudos clínicos que avaliaram as vacinas avaliaram principalmente em mulheres mais jovens, tanto adolescentes, no início da adolescência ou final de infância, mas também houve estudos com mulheres mais velhas ao redor de 18 anos e mais velhas ainda ao redor de 25, 26 anos. O que a gente sabe é que quanto mais velha a mulher toma o câncer de colo de útero, menor a eficácia. A eficácia é muito maior quando é aplicada nessa faixa etária que você comentou, de 9 a 13 anos, do que quando é aplicada em mulheres de 25, 26 anos. Então, a mulher mais velha pode tomar, sim, a vacina dentro do sistema público de saúde. Ela não é ofertada para essa população de 25 a 26 anos, mas ela é oferecida dentro do sistema privado. Essa mulher pode tomar, sim, a vacina do HPV, porém a eficácia nessa faixa etária é muito menor. Então, o nosso grande direcionamento e orientação é que a vacina seja usada na faixa etária, onde ela tem a maior eficácia, que é a faixa etária, no caso das meninas, entre 9 e 13 anos. Então, concluindo, qualquer mulher pode tomar a vacina a qualquer idade. Sim. Vale dizer, porém, que a vacina, como outras vacinas, a vacina do HPV tem o grande objetivo de reduzir a infecção do HPV. Isto é, diminuir o risco daquela mulher desenvolver a infecção pelo HPV. Mulheres mais velhas, principalmente após o início da atividade sexual, têm uma chance muito alta de já terem contraído a infecção. Nesse caso, a vacina não tem um bom efeito, porque as mulheres já estão infectadas pelo HPV. Então, mulheres mais velhas podem tomar, mas a chance dessa vacina não mudar muito o cenário de infecção do HPV delas é muito maior. Então, não deve ser vista a vacina nas mulheres mais velhas como o principal meio de prevenção. Esse é o principal meio de prevenção nas mulheres mais jovens. Em relação à prevenção, qual é a faixa etária para começar, para a mulher se preocupar em fazer o exame preventivo? O ideal é que toda mulher, após o início da atividade sexual, inicie um acompanhamento ginecológico próprio, que possa, nesse acompanhamento ginecológico, realizar exames preventivos, conforme a indicação do seu médico ginecologista ou médico que a acompanhar. O Ministério da Saúde recomenda que, ao menos, a mulher inicie a realização de preventivos anuais, a partir dos 25 anos de idade. E, em relação ao Brasil, a doença preocupa, né? Nós ocupamos o terceiro lugar em número de mortes por causa do câncer no colo de útero. Na sua opinião, como médico, o que provoca isso? Isso é um assunto muito complexo. O câncer de colo de útero é uma doença muito comum no Brasil. Em muitas estatísticas, no estado do Pará, o câncer de colo de útero é até mais comum do que o câncer de mama, o que mostra o quanto essa doença é comum e importante de ser combatida e conhecida pela nossa população. Diversos fatores estão relacionados com essa grande presença de câncer de colo de útero na nossa realidade. Uma delas é a grande alta taxa de infecção pelo HPV na nossa população, tanto mulheres quanto homens. Em especial, os subtipos de HPV mais relacionados com o desenvolvimento de câncer, como o HPV número 16, o HPV subtipo 18. Eles são muito comuns na nossa população e, com isso, a quantidade de mulheres sob risco de desenvolver o câncer é muito alta. Além disso, a gente ainda tem uma falta de acesso ou por falta de informação ou por falta realmente de disponibilidade de acesso ao exame preventivo e, principalmente, acesso aos exames diagnósticos para aquela paciente com sintomas. Isso impede que a gente possa diagnosticar a doença em fases iniciais ou até em fases antes da transformação das alterações do colo de útero em um câncer, propriamente dito, fazendo com que muitas mulheres só tenham o diagnóstico tardio. Uma vez diagnosticado em fase tardio, o câncer de colo de útero é uma doença de potencial gravidade elevada, pela quantidade de morbidades, isto é, de alterações que ela pode provocar no corpo da mulher. Então, é muito importante o diagnóstico inicial, tanto para que hajam menos sintomas, quanto para que o tratamento tenha uma taxa de cura satisfatória. E hoje, o que nós temos de tratamento na medicina? Está avançado o tratamento? As chances de cura são altas, né? Para quem identifica precocemente? Sim. O câncer de colo de útero, a despeito da sua potencial gravidade, é uma doença altamente curável quando diagnosticada no início. Geralmente, o tratamento em mulheres que diagnosticam no início vai depender de diversos fatores, mas pode ou não incluir tratamentos combinados com cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Em todos esses casos, em doenças descobertas no início, a taxa de cura é bastante elevada. Em pacientes com doença mais avançada, além dessas modalidades que eu já falei, as pacientes podem também ser expostas a tratamentos mais inovadores com imunoterapia. Mas, ainda assim, a descoberta em fase inicial é o passo mais importante para a cura. E sobre o tratamento em si, o que a medicina oferece? Em relação ao tratamento do câncer de colo de útero, o tratamento especificamente vai depender de diversos fatores. Vai depender do estágio em que o câncer de colo de útero for descoberto, o quão avançado ele está. Vai depender da condição daquela mulher, clinicamente, se ela é uma mulher mais jovem ou mais idosa, de como estão funcionando os sistemas orgânicos dela. Então, como está funcionando o rinho, o fígado, se ela tem alguma outra doença. Tudo isso vai ser importante na hora de decidir o melhor tratamento. Mulheres com doença muito inicial podem ser tratadas com cirurgia, com a retirada do útero. Mulheres com doença um pouco mais avançada, em geral, são tratadas com combinações de quimioterapia e radioterapia, que podem variar de acordo com a mulher também. E pacientes com doenças mais avançadas ou com metástases, isto é, a doença fora do útero, além da radioterapia, também podem ser tratados com quimioterapia ou imunoterapia. Hoje, a medicina dispõe de uma série de tratamentos diferentes, que podem ser utilizados de formas diferentes. Isso não é uma receita de bolo, digamos assim. Cada paciente vai ter o seu tratamento de forma personalizada. E, por isso, é muito importante que essa paciente seja acompanhada por um oncologista de forma intensiva, para decidir qual é o melhor tratamento para ela. Mas, de forma geral, apesar de todos os avanços em todas as fases da doença, em termos de tratamento, o diagnóstico precoce ainda é o mais importante para permitir um tratamento curativo e eficaz. Doutor, voltando ao assunto da vacina do HPV, o senhor citou no homem, né? O homem, é importante também que o homem, os meninos, tomem a vacina? Com certeza. O câncer de colo de útero é muito comum. Os homens estão livres do câncer de colo de útero, porém, eles também possuem infecção pelo HPV. Muitas vezes, o homem, ele se comporta como um carreador assintomático do HPV e transmite para várias mulheres através da atividade sexual. Tipicamente, no homem, o HPV mais raramente leva algum tipo de câncer. Ele pode aumentar o risco de câncer de pênis, aumentar o risco de câncer do canal anal, no homem também. Mas esse aumento de risco é menor se comparado com o risco do câncer de colo de útero, na mulher. Mas o homem tem a importância de se vacinar e, por isso, as campanhas nacionais e a rede pública de saúde oferta vacinando o HPV também para os meninos entre 11 e 14 anos, para que os meninos não contraiam essa infecção e não passem para, tanto diminuam o risco pessoal deles desenvolverem algum câncer HPV relacionado, quanto diminuam o risco dele passar esse HPV para outras mulheres, aumentando o risco delas terem um câncer de colo de útero. A TV Nazaré, ela alcança vários municípios da região, do estado do Pará e da Amazônia. E nós gostaríamos de esclarecer às nossas telespectadoras como elas podem ter acesso a tudo isso que nós estamos conversando, a prevenção, ao tratamento, nas unidades de saúde do estado. Nós sabemos que este mês de março é um mês alusivo à mulher pelo Dia Internacional da Mulher. E existe uma campanha, não é isso, do governo, em relação a esse tratamento, onde elas podem buscar toda essa atenção especial. O Março Lilás, a campanha Março Lilás. Exatamente. Esse mês de março a gente estabelece a campanha do Março Lilás, que é uma campanha com presença governamental e de toda a sociedade civil, como nós aqui estamos conversando sobre isso, que é uma campanha para a informação e conscientização sobre o câncer de colo de útero, com todas as suas medidas de prevenção, como a vacina e medidas de tratamento. Em relação ao que a mulher pode fazer no seu município ou na sua região para combater essa doença, o primeiro, ela deve estar atenta a todos os métodos de prevenção. Então, muitas das mulheres que são mães, tem filhas ou filhos nessa faixa etária, filhas entre 9 e 13 anos e filhos entre 11 e 14 anos, devem levar seus filhos à rede pública de saúde para serem vacinados contra o HPV. Essa vacina está disponível na rede pública de saúde nos municípios do nosso estado, nos municípios do Brasil. Essas crianças podem ser vacinadas, essa vacina é altamente segura, altamente eficaz. Ela não precisa ser repetida toda vez ao longo da vida. São três doses feitas em 0, 2 e 6 meses nessa faixa etária. Essa criança vai estar provavelmente protegida do HPV e por consequência do câncer de colo de útero, caso seja uma menina, por toda a vida. Então, é um ganho muito grande para essa população. As mães precisam estar atentas para vacinar seus filhos. Em relação à população adulta, as mulheres devem estar atentas aos exames preventivos. Esses exames são tipicamente feitos nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da mulher presentes no nosso estado. É um exame de baixa complexidade, não é um exame muito complexo de ser feito, apesar de precisar ser feito com a técnica adequada. Então, ele pode ser feito na maioria dos municípios do estado. E esse exame, o exame preventivo, o citológico, o papanicolau, muitas vezes chamado, ele serve para avaliar o colo de útero, as células do colo de útero e verificar se há alguma alteração naquelas células que indica alguma avaliação adicional ou um exame adicional. Esse exame é importante para se diagnosticar o câncer de colo de útero no início ou até mesmo diagnosticar alterações de colo de útero que ainda não são câncer, mas que podem levar no futuro à formação de um câncer. Essa é a fase inicial para que sejam tratadas. Doutor, o senhor falou em mulher adulta, né? O que o senhor chama de mulher adulta? A mulher que já iniciou a vida sexual? A gente chama de mulher adulta, especialmente a mulher acima de 18 anos, a gente usa esse critério. Mas mulheres que iniciaram atividade sexual, a gente já considera adultas também nesse cenário, porque elas já podem realizar o exame citológico, a avaliação ginecológica após o início da atividade sexual. Então, todas essas mulheres já podem realizar o exame. E as mulheres para adquirir a doença, elas têm histórico familiar, genético, ou existem alguns fatores externos que podem provocar? Saúde, debilidade, tabagismo, alcoolismo, vida sedentária? Essa é uma ótima pergunta. O HPV, como a gente conversou antes, ele com certeza é o fator de risco mais importante, mas existem outros fatores de risco que também são relevantes para o desenvolvimento do câncer de colo de útero. O uso de anticoncepcionais orais, especialmente por longo tempo, está associado ao aumento do risco do câncer de colo de útero. O tabagismo também está relacionado ao aumento do risco de câncer de colo de útero. A gente sabe que algumas mulheres têm algumas condições genéticas que podem aumentar esse risco, mas em geral o câncer de colo de útero não é uma doença hereditária, não é uma doença que está presente na família de forma familiar, que a mãe, a filha, a neta vai ter. Então, na verdade, em geral, esses fatores não relacionados com o HPV se unem ou se associam com a infecção do HPV e aumentam o risco em determinadas mulheres. Como a gente não consegue predizer, avaliando a mulher externamente, qual é aquela que realmente vai ter um alto risco de câncer de colo de útero, a gente precisa vacinar todas as mulheres na idade adequada e precisa rastrear todas as mulheres na idade adequada para encontrar aquelas eventuais que tenham alterações que possam levar ao câncer. Doutor, em relação aos sintomas, aos sinais, muitas mulheres não conseguem identificar os sinais que o senhor apresentou aqui. Por isso é a importância do exame preventivo, não é isso? Com certeza. Apesar desses sintomas que a gente conversou no início, Sibeli, a maior parte das mulheres são assintomáticas. Elas não vão sentir nada, mesmo, às vezes, mulheres já com câncer de colo de útero permanecem por um tempo assintomáticas. É por isso que é tão importante a realização do exame de rastreio de forma rotineira quanto a avaliação ginecológica de forma rotineira, para que a gente possa flagrar, encontrar essas alterações antes elas provocarem sintomas. Essa é a melhor fase para realizar qualquer tratamento. Doutor, é um câncer de fácil cura, de tratamento, ao ser diagnosticado logo no início, não é? Sim. Então, por que tão altos, números tão altos, tantas mulheres ainda vítimas desta doença? Porque, infelizmente, a maior parte das mulheres ainda descobre a doença em fases mais avançadas. Tanto por permanecerem muito tempo assintomáticas, quanto por não realizarem de forma adequada os exames preventivos, ou por terem um baixo acesso aos sistemas de saúde para realizar exames de diagnóstico depois de terem sintomas. Muitas vezes, o câncer de colo de útero acomete mulheres muito jovens. Ela é tipicamente um câncer de mulheres adultas, jovens, entre 35 e 50 anos, mulheres em idade menstrual. Então, às vezes, aquela mulher tem um aumento de sangramento vaginal, um aumento de fluxo, e ela não considera aquilo algo importante. Ela posterga muito tempo, às vezes meses, anos, a ir a um médico. E isso vai deixando a doença avançar. E quando o diagnóstico é feito, a paciente já tem uma doença mais avançada. Em fase avançada, o câncer de colo de útero, apesar de tratável, ele já pode apresentar uma série de alterações graves, como alterações da função do rim, da função do intestino, que dificultam muito qualquer tratamento. E, às vezes, podem levar a complicações que até oferecem risco à vida da mulher. Em relação à recomendação do tempo para fazer o exame, é de seis em seis meses? Quando nós devemos buscar a realização dos exames, né? Para tratar e prevenir a doença? O exame citológico ou preventivo deve ser realizado uma vez ao ano, a partir do início da atividade sexual, ou pelo menos a partir dos 25 anos. Mulheres que têm vários exames negativos, pelo menos três exames negativos em três anos seguidos, elas podem ter esse tempo aumentado, mas isso precisa ser verificado e avaliado pelo seu médico de acompanhamento, tá? O importante é que o acompanhamento seja mantido anualmente. Doutor, o uso de pílulas anticoncepcionais, né? Elas podem causar o câncer? Elas são preocupantes? Existem diversos estudos de avaliação populacional que mostram que o uso do anticoncepcional oral por um longo tempo aumenta o risco de câncer de colo de útero. Esse aumento não é um aumento tão grande, tá? O uso de anticoncepcional oral não é um fator de risco tão importante quanto o HPV, por exemplo, mas há um aumento de risco, sim. O uso de anticoncepcional oral, obviamente, também está relacionado com o aumento de risco de outras doenças, mas, ao mesmo tempo, ele tem o seu papel tanto de anticoncepção quanto no tratamento de doenças ginecológicas. Então, é importante que mulheres que usam o anticoncepcional oral discutam com o seu médico a possibilidade de realizar outros métodos anticonceptivos ou de realizar um acompanhamento especial caso optem por manter o uso da pílula. A pílula é segura, ela tem o seu uso na nossa comunidade, mas essas mulheres precisam ser acompanhadas. Elas não podem achar que o anticoncepcional oral não é um remédio, digamos assim, é um remédio. É um remédio, muitas vezes, que a mulher usa por muitos e muitos anos. Então, ela precisa ser bem acompanhada. Em relação ainda à identificação da doença, né? Nós temos informações que existem quatro tipos de exames para identificar, é isso? Quais são os exames? Em relação ao câncer de colo de útero, existem diversos tipos de exames que podem ajudar nessa identificação, mas basicamente todos vão direcionar a paciente para que seja relacionada uma biópsia. A biópsia, a retirada de um fragmento do tecido lá da alteração do colo de útero, é o exame, é o único exame que vai fechar o diagnóstico de um câncer de colo de útero. Porém, para realizar essa biópsia, muitas vezes a mulher precisa realizar previamente outros exames que mostrem essas alterações. Então, ela pode realizar um exame de colposcopia, que é um exame direcionado com uma câmera, onde o médico avalia de forma maximizada todo o colo de útero e pode realizar uma biópsia, se indicado, pode realizar o próprio exame citológico ou preventivo e realizar exames de imagem, como ressonância magnética ou ultrassom transvaginal. Ao ser identificado logo no início, tem um prazo de tratamento para cura? As chances de cura são altas, não é isso? As chances de cura no início, no diagnóstico inicial, são bastante elevadas. Não é um prazo de tempo específico, porque a doença se desenvolve de forma diferente em cada mulher. E é, de certa forma, imprevisível. Em algumas mulheres ela evolui de forma mais rápida, em outras mulheres ela evolui de forma mais lenta. O que nós sabemos é que quanto antes essa alteração for tratada, maior a eficácia do tratamento. E mais simples ou mais fácil vai ser o tratamento para a mulher. Vai ser um tratamento menos intensivo ou com menos chances de efeitos colaterais. E quais são as suas recomendações para nós mulheres, para evitar, para tratar, estar atenta aos sintomas, tudo isso que nós já conversamos, prevenção, para evitar contrair essa doença. Que dicas, que recomendação, como médico, o senhor dá para as mulheres evitarem essa doença? Excelente. Então, a primeira coisa é estar atenta ao calendário vacinal e à vacinação no HPV, especialmente para adolescentes ou mulheres em início de atividade sexual. Essas são as mulheres que têm maior benefício de se vacinarem. Então, se disponível, elas devem se vacinarem ou pelo menos questionarem seus médicos sobre a validade da vacina. A segunda coisa é manter o acompanhamento ginecológico anual com a realização dos exames preventivos. Isso é bastante importante. E a terceira coisa é estar atenta aos sintomas. Muitas vezes, a mulher menospreza sangramentos vaginais fora de período menstrual, porque são sintomas inespecíficos, são comuns. Muitas doenças levam a isso. Muitas vezes, doenças sem maior gravidade levam a esses sangramentos fora do período menstrual. Mas, quando eles se mantêm, precisam ser avaliados. A mulher precisa valorizar isso. Ela não deve esperar que ela só vai ter um câncer de colo de útero se ela tiver sintomas muito pronunciados ou muito graves. O câncer, muitas vezes, inicia com sintomas bastante leves e discretos. Então, já nessa fase, ela deve procurar atenção médica. É muito importante que a mulher tenha esse acompanhamento de referência e que isso seja um hábito na vida dela. Que não seja só uma coisa que ela recorre quando ela está com muito sintomática, não está conseguindo ficar bem em casa. Não, isso deve ser feito de forma rotineira. Deve ser uma disciplina, pelo menos, anual na vida das mulheres. Em relação às mulheres que contraíram a doença, trataram, elas ainda podem gerar filhos? Essa é uma ótima pergunta. Isso depende. Depende do tratamento que ela fez, da idade que ela fez, da condição clínica dela. Por si só, muitos dos tratamentos não impedem a gestação. Mas, por outro lado, vários tratamentos levam a alterações na região do útero ou dos ovários, que estão próximos do útero, que diminuem muito a chance daquela mulher engravidar. Na maior parte das vezes, o câncer de colo do útero acontece em mulheres já um pouco fora do período fértil, depois dos 35, 40, principalmente a partir dos 40 anos. Em geral, essas mulheres já têm filhos, já têm prole constituída. Então, esse desejo de gestar já não está mais presente. Mas, em alguns momentos, ela pode acometer mulheres muito jovens, antes dos 30 anos, muitas vezes sem filhos, que têm esse desejo. Isso precisa ser discutido com o oncologista antes do início do tratamento. se dependendo do estágio da doença que aquela mulher se apresentar, se o tratamento indicado vai impedir ou não que ela tenha filhos no futuro e quais são as alternativas. Isso precisa ser discutido. Em doenças, em fases muito iniciais, o câncer de colo do útero pode ser tratado com cirurgias locais de menor porte, que diminuem muito a chance dela engravidar no futuro. Mas, em outros casos, o uso de radioterapia em campos maiores, ou de cirurgias de maior porte, praticamente eliminam a chance daquela mulher gestar. Então, isso pode acontecer. É mais um motivo de por que essas mulheres precisam ter um acompanhamento adequado. O câncer de colo do útero não só aparece um risco à vida dela, quanto mesmo tratado, ele pode mudar muito a qualidade de vida, pode frustrar o sonho de ser mãe. Então, é muito importante que aquela mulher siga isso de forma adequada toda essa disciplina que a gente conversou de exames preventivos. Doutor Bruno, em relação à vida sexual desta mulher, como é que fica? Ela tem uma vida normal? Não vai afetar? Em relação à vida sexual, não deve afetar. A mulher que tem câncer de colo do útero, se estiver bem, sem sintomas, ela não tem problema em manter uma vida sexual ativa após o tratamento. Isso não deve afetar. Em relação à menopausa, existe algum adiantamento da menopausa para quem tem a doença? Pelo câncer apenas, não. Mas, muitas vezes, mulheres que fazem cirurgia ou fazem radioterapia, ou elas retiram os ovários, ou elas podem ter alguma dose de radiação que chega nos ovários, e isso acelerar uma menopausa ou diminuir a função do ovário. Isso pode acontecer. Mas o câncer de colo do útero, por si só, não vai adiantar essa menopausa. Muito obrigada, doutor Bruno, pelos seus esclarecimentos, pela sua presença e disponibilidade de estar aqui conosco na TV Nazaré, esclarecendo aos nossos telespectadores um assunto tão importante. Nós agradecemos a sua presença. Eu que agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui. É sempre um prazer, e eu fico sempre à disposição para tratar desses temas tão importantes na nossa população, especialmente no estado do Pará. Então, é sempre um prazer participar, Sibeli. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos no segundo bloco para falar sobre reeducação alimentar. Não saia daí. Espero você. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti